Bom, o que não faltam são desafios em Vazegrande, na cidade que já foi considerada cidade industrial. Na última semana, o município que passa por um momento de instabilidade completou 148 anos. Para falar sobre este e outros assuntos, a gente está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o professor de Economia da UFMT, Fernando Tadeu. Obrigada pela sua vinda aqui ao nosso telejornal. Obrigado a você. Vazegrande não é hoje considerada talvez uma cidade industrial, mas ela está se tornando um polo universitário. O senhor falava sobre isso há poucos minutos. Realmente, Vazegrande, ela assume também mais uma outra função importante, que é a função de ser um centro de educação superior no estado de Mato Grosso. Hoje, Vazegrande conta com universidades particulares, com o UFMT e com a Universidade Federal de Mato Grosso. E com uma perspectiva, inclusive, de ter também a Universidade do estado de Mato Grosso. Logo, Vazegrande tem que se preparar e se preparar muito bem para cumprir essa função de centro de educação superior nesse conglomerado que é Cuiabá e Vazegrande. Quer dizer que a cidade, ela tende a crescer ainda mais estudantes, esse grupo acadêmico, né? A gente tem ali já várias faculdades particulares e privadas. A própria IFMT já está lá. Eu acredito que Vazegrande vai receber muita gente de todo o Brasil, inclusive de outros países. E isso, ela tem que estar bem equipada, preparada, com bons serviços na área social, na área de cidade, de infraestrutura, porque ela vai ficar muito conhecida. A educação propicia isso. Agora, a gente viu justamente o contrário agora com a participação do Antônio Carlos na Capela do Pissarrão, onde falta muita estrutura para o município. Essa mudança política que aconteceu nesses últimos dias, por isso que a gente falou de instabilidade, atrapalha ou não? Porque a nova prefeita tem pouco tempo para trabalhar. É, eu acredito que é um desafio, um desafio muito grande, mas ela tem que, a cidade tem que pensar em medidas de curto prazo, necessidades urgentes, mas também no médio e no longo prazo. É preciso que o planejamento das cidades em Mato Grosso, de Cuiabá, de Vazegrande e de todos os municípios, eles tenham esse pensamento de levar em conta o médio e o longo prazo. Para no quê? No médio e no longo prazo, isso que foi resolvido no curtíssimo prazo, não se transforma em um problema maior. Muitas vezes acaba se transformando em um problema muito grande e trazendo transtorno para aquela outra pessoa que vai assumir o cargo. Vazegrande teve, surgiram muitos nomes importantes da política na cidade e agora a gente vê, passa por um momento em que pode haver uma briga judicial novamente por conta da prefeitura. Tudo isso não vai afetar o processo de crescimento econômico da cidade ou de recuperação, melhor dizendo? Olha, eu acredito que Vazegrande, ela tem passado por vários desafios, como Cuiabá também tem passado por vários desafios. Vazegrande é um município muito novo, o aeroporto foi muito importante na construção de Vazegrande. Eu acredito que o aeroporto deu vida a Vazegrande. Mas termina, professor, porque a gente também está nessa expectativa, né? O governo do estado começou a obra, devolveu para Infraero e agora Infraero não decide. Quando começa, quanto dinheiro vai ter? O senhor tem esperança? Olha, eu continuo esperando o trem para Cuiabá e o trem é de 1852, chegou na escola de samba, estação primeira de Mangueira. Mas o trem ainda não chegou a Cuiabá, o trem de ferro. Então, eu acredito que o aeroporto também foi uma construção muito demorada em Mato Grosso. Começou no final de 1920, em Cuiabá, passou por várias etapas. Depois acabou sendo levado para Vazegrande e em Vazegrande, com a transformação do município em 1948, com o grande político Licinio Monteiro, que foi um dotador por Vazegrande, ela acabou dando a Vazegrande uma fisionomia muito forte dentro do estado de Mato Grosso e o aeroporto precisa ser terminado, porque o aeroporto é um cartão postal. Vazegrande tem perspectivas, se for investido na área de turismo, de também se transformar em uma função de uma cidade turística. Então, Vazegrande tem muitas potencialidades, além de ser considerada cidade industrial do estado de Mato Grosso, a partir da década de 70. O senhor falou há pouco do trem, falando de um outro modal parecido, o VLT. O VLT que era um sonho para a população como um todo, acaba que hoje é um grande problema, principalmente para o setor comercial, ali no entorno. Eles reclamam muito e muitas empresas faliram por conta dele, da obra inacabada. O senhor acredita também que esse é um obstáculo que precisa ser superado, não só a Vazegrande, aí no caso Cuiabá também? Eu acredito que o governo do estado vai me dar todos os esforços. Eu estou muito confiante no projeto, eu sempre sou muito otimista e estou acreditando que uma situação vai ser encontrada, alguma solução, principalmente na mobilidade, não só do VLT, mas na mobilidade também humana, naquela pessoa que anda a pé, que precisa ter também passagens subterrâneas, para que não tenha acidente ao atravessar uma dessas vias muito movimentadas, e tudo isso deverá ser pensado. A minha vontade mesmo, Evânia, era olhar Cuiabá e Vazegrande num grande mapa e poder, assim, pensar a cidade como um todo. Falta planejamento, né? Eu acredito que têm sido feitos esforços, mas é preciso ainda mais, porque são duas cidades importantes, irmãs, vivem juntas, foram unidas a partir de 1942 com a ponte construída no governo de Júlio Miller e, a partir daí, elas nunca mais puderam deixar de ser pensadas conjuntamente. O senhor falou em otimismo, vamos subir um pouquinho. O governo federal decidiu, há pouco tempo, aí, aumentar, reduzir os limites de financiamento, aumentou juros de financiamento de imóveis, os bancos privados depois seguiram, a gente vê agora um travamento aí da construção civil, tudo isso reflete na economia. E hoje, Mato Grosso, apesar de estar um pouquinho melhor, ele está sofrendo. O senhor continua sendo otimista quando a gente pensa num cenário maior aí de Brasil, de Mato Grosso, de geração de emprego, de investimentos? Eu continuo, continuo sendo otimista e acredito, vou dizer algo. A partir do ano que vem, o Brasil deve sofrer uma melhora, a partir de 2016, e depois de 2016, nessa melhora, que ele vai começar a respirar, no sentido de ter mais folga, folga, assim, para os investimentos, para as realizações que se fazem necessárias. Em 2017 e 2018, ele dá uma outra reaquecida. Mas, este ano, a perspectiva, eu acredito que era de dificuldades, há um cenário internacional que é nebuloso em todos os países. Eu tenho viajado para diversos lugares e a situação, ela não tem sido fácil, principalmente para a população e as pessoas. Então, eu continuo ainda otimista com relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil, ele deve realmente acreditar, porque ele tem uma potencialidade muito grande. O Brasil me impressiona. Mas as decisões tomadas hoje pela presidente Dilma Rousseff, mantém o senhor otimista? Ou é isso que vai manter essa dificuldade maior por um bom tempo? Digo assim, esses ajustes fiscais que ela está decidindo, mexendo em direitos dos trabalhadores, não tem muita gente satisfeita? Isso, não tem realmente. Acho que são situações que precisam serem ponderadas, refletidas por toda a sociedade, mas que, em alguma medida, iria ocorrer mesmo alguns ajustes. Isso eu não tinha nenhuma ilusão. Bom, um dos questionamentos é justamente que o governo está cobrando muito do contribuinte, da população, empresário, mas não corta na própria carne. O senhor acredita que ela está fazendo lição de casa? O governo do Estado, por exemplo, exonerou, reduziu a secretaria, está planejando como vai pagar as coisas. Quem que não está cumprindo o papel na hora da própria carne de reduzir despesa? Eu acho que o Brasil é um pouco difícil a redução. Em qualquer lugar, toda redução ao enxugamento é sempre difícil. Mas na Assembleia Legislativa, por exemplo, eles dizem que estão economizando, mas aumentaram a viabilizatória. É, isso é uma situação, claro. Por isso que eu estou falando, é muito difícil quando se decide cortar, enxugar o gasto. Nós temos uma característica cultural de realmente sermos um pouco, ligeiramente, vamos dizer, excessivos. Ainda mais o poder público, né? Eu acho que é uma característica cultural brasileira. Não o poder público. Existe uma... O Brasil, a relação do público com o privado, ela é muito próxima. E isso também é complicado. Porque, em alguns momentos, há uma confusão entre o público e o privado. Claro que o público é o público e o privado é o privado. E isso é uma construção que precisa ser feita a partir da escola, a partir da educação. Mas todo enxugamento, ele não é fácil em qualquer setor. Até numa casa, na hora que o pai fala, ou a mãe fala, nós vamos cortar os gastos, a situação complica. Professor, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal do Meio Dia e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada.